O presidente colombiano Juan Manuel Santos foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Durante cerca de duas horas e meia, eles trataram de temas como integração comercial e segurança pública. Temer destacou a importância do trabalho conjunto na fronteira para combater o crime organizado. Já Santos ressaltou a inteligência como arma para enfrentar o crime. O crime organizado se combate de muitas maneiras, mas a mais efetiva é a inteligência. Seguir combatendo o narcotráfico, seguir combatendo os criminosos que se aproveitam da nossa fronteira. A crise política e econômica que afeta a Venezuela foi outro tema em pauta. O presidente colombiano disse estar trocando informações e experiências com o Brasil para encontrar a melhor maneira de fazer frente à situação. E fez um apelo ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para que aceite a ajuda humanitária. O presidente Michel Temer pediu a pacificação política do país vizinho. Nós fizemos questão de evidenciar que a nossa relação com a Venezuela, pelo menos a parte do Brasil e certamente da Colômbia, é uma relação institucional. é de Estado a Estado, mas não significa que nós patrocinemos o que está acontecendo na Venezuela sob o foco político. O que queremos, e isto foi tratado durante a reunião, é a pacificação política na Venezuela, a democracia plena nas eleições e a não agressão aos que se opõem ao regime que, ora, lá está constituído. Temer e Santos também falaram de comércio e investimentos. Em 2017, o comércio entre Brasil e Colômbia cresceu 25%, alcançando os 3 bilhões e 900 milhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. Quase 93% do que o Brasil vende para a Colômbia são produtos manufaturados. O presidente Michel Temer destacou o acordo entre Mercosul e Colômbia, assinado ano passado, e que fez avançar as relações comerciais e convidou o colega colombiano para fazer parte do acordo de compras governamentais, que permite que empresas dos países do Mercosul participem de licitações governamentais em igualdade de condições com os fornecedores locais. Brasil e Colômbia assinaram declaração reconhecendo o certificado digital como forma de simplificar o comércio entre os dois países. Também foi assinado o documento para promover a integração entre micro e pequenas empresas e produtores de artesanato. As nações ainda acertaram a troca de experiências para o desenvolvimento da agricultura familiar na Colômbia. O encontro terminou com um almoço no Palácio do Itamaraty. Nós queremos cada vez ser parceiros de uma América do Sul de paz, cooperação e prosperidade. Portanto, estamos prontos a continuar trabalhando pela região, pela democracia, pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento sustentável. Após o almoço em homenagem ao presidente da Colômbia, o presidente Michel Temer conversou com jornalistas e afirmou que tem recursos garantidos para a intervenção federal no Rio de Janeiro. Nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e vamos garantir recursos para a segurança. Isso já está definido e assegurado. Acho que é um risco. Para o Rio de Janeiro, um risco. Obrigado. Obrigado.